Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que todos estejam bem. Sejam muito bem-vindos ao canal 2HS Story e aqui você verá sempre as melhores ofertas de diversas lojas e produtos diferentes. Então se inscreva no canal e ative o sininho de notificações para não perder nenhuma das melhores ofertas. E entre também para o nosso grupo no Facebook para não perder nenhum dos vídeos postados aqui. E no vídeo de hoje vamos ver os achados e ofertas do site da Lojas Americanas. E agora sem mais enrolação vamos a primeira oferta. Frigideira Tramontina Paris VM. De R$69,00 para apenas R$49,99 à vista ou em até 4x de R$12,49 sem juros. Purificador de água Lorenzetti Vitale na cor branca. De R$142,90 para apenas R$139,90 à vista ou em até 12x de R$11,65 sem juros. Faqueiro Tramontina Lane de 20 peças na cor preta. De R$59,99 para apenas R$34,99 à vista ou em até 3x de R$11,66 sem juros. Forno elétrico Britânia de 22 litros na cor vermelha. De R$299,99 para apenas R$239,99 à vista ou R$299,99 em até 12x de R$24,99 sem juros. Aparador Bar com rodízio na cor pérola. De R$283,84 para apenas R$241,26 à vista ou R$283,84 em até 12x de R$23,65 sem juros. Cooktop Mideia de 4 bocas com mesa de vidro na cor preta. De R$289,00 para apenas R$259,00 à vista ou em até 12x de R$21,58 sem juros. Fritadeira elétrica sem óleo Air Fryer Britânia de 3,5 litros na cor preta e com timer. De R$439,99 para apenas R$373,99 à vista ou R$439,99 em até 12x de R$36,66 sem juros. Forno elétrico de embutir de 50 litros em inox da Sugar de R$879,00 para apenas R$773,52 à vista ou R$879,00 em até 12x de R$73,25 sem juros. Guarda-roupa de casal magnífico com 5 portas, espelho e sapateira na cor branco da Gelius. De R$1.645,89 para apenas R$1.399,00 à vista ou R$1.645,89 em até 12x de R$137,15 sem juros. Panificadora mundial Master Brand automática de 600 watts com 19 programas. De R$599,00 para apenas R$495,00 à vista ou em até 12x de R$41,25 sem juros. Espremedor de laranja Fresh Mix da Hamilton Beach. De R$129,90 para apenas R$126,00 à vista ou em até 12x de R$10,50 sem juros. Sofá de canto Moscou na cor cinza. De R$1.110,00 para apenas R$999,00 à vista ou em até 12x de R$92,50 sem juros. Rack com painel Dallas para TV de até 52 polegadas e aparador Itália da Móveis Bechara. De R$507,38 para apenas R$456,64 à vista ou R$507,38 em até 12x de R$42,28 sem juros. Batedeira planetária Arnold Deluxe na cor preta. De R$449,99 para apenas R$382,49 à vista ou R$449,99 em até 12x de R$37,49 sem juros. Aparador Buffet Wood Retro com 3 portas na cor Freijói Off-White da RPM Móveis. De R$280,39 para apenas R$238,33 à vista ou R$280,39 em até 12x de R$23,36 sem juros. Liquidificador Filco de 3 litros com 12 velocidades mais pulsar e auto limpeza na cor preta de 1.200 watts. De R$179,99 para apenas R$158,50 à vista ou em até 12x de R$13,20 sem juros. Mesa de jantar Madeza Madrei com tampo de madeira e com 4 cadeiras. De R$899,99 para apenas R$809,99 à vista ou R$899,99 em até 12x de R$74,99 sem juros. Balcão de cozinha e lavanderia Top Glass com 3 gavetas na cor branca da Batrol. De R$336,15 para apenas R$302,53 à vista ou R$336,15 em até 12x de R$28,01 sem juros. Sofá Montana de 2 e 3 lugares da Estofados Paraná. De R$999,90 para apenas R$805,90 à vista ou em até 12x de R$67,15 sem juros. Guarda-roupa de casal Gênesis com 3 espelhos, 3 portas de correr e com 4 gavetas da Expresso Móveis. De R$896,32 para apenas R$851,50 à vista ou R$896,32 em até 12x de R$74,92 sem juros. Colchão de casal Castor Silver Star com Molas Bonel Air Double Face de R$1.499,89 para apenas R$1.319,90 à vista ou R$1.499,89 em até 12x de R$124,99 sem juros. Multi-processador Turbo da Filco de R$299,99 para apenas R$239,99 à vista ou R$299,99 em até 12x de R$24,99 sem juros. Balcão Isadora para cozinha Balcão Isadora para cozinha com tampo de 90cm na cor branco e preto da Pokémon de R$271,90 para apenas R$244,71 à vista ou R$271,90 em até 12x de R$22,65 sem juros. Aspirador de pó e água profissional de R$139,99 da Electrolux de R$339,99 para apenas R$288,99 à vista ou R$339,99 em até 12x de R$28,33 sem juros. Mini-processador Mallory Hoje Plus de R$89,99 para apenas R$71,99 à vista ou R$89,99 em até 9x de R$9,99 sem juros. Fritadeira elétrica sem óleo AirFryer Filco Gourmet de 7,2 litros com timer na cor preta de R$599,99 por apenas R$509,99 à vista ou R$599,99 em até 12x de R$49,99 sem juros. Batedeira planetária Britânia de R$299,90 para apenas R$269,91 à vista ou R$299,90 em até 12x de R$24,99 sem juros. Cafeteira elétrica Oster programável para até 36 xícaras na cor vermelha de R$279,99 para apenas R$223,99 à vista. Ou R$279,99 em até 12x de R$23,33 sem juros. Bom pessoal, muito obrigado por terem assistido o vídeo de hoje e para conferir mais ofertas, acesse a nossa loja no primeiro link da descrição. E não deixe de assistir os últimos vídeos do canal com mais ofertas e achado de diversas lojas e produtos diferentes. E não se esqueça de se inscrever no canal e ative o sininho de notificações para não perder nenhuma das melhores ofertas. E se gostou do vídeo, por favor, deixe o seu like, pois isso ajuda muito o canal. E compartilhe o vídeo com um amigo ou com algum conhecido que está procurando uma dessas ofertas. E deixe você também a sua sugestão de pesquisas nos comentários. Lembrando que os preços dos produtos citados aqui podem variar de acordo com a data que você está assistindo o vídeo. Bom pessoal, eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!